Hoje, Alma quer saber quem é essa mulher que encantou o Edu. Adivinha quem é ela? Eu não tenho a maior ideia, mas eu posso afirmar que você conquistou uma linda amiga. Laços de família. E logo depois, os momentos decisivos da última semana de Eta Mundo Bom. Eu sei como encontrar Filomena, sei como encontrar seu filho, Cantinho. Eu sei quem é o cúmplice do Ernesto. É conhecido como cara de cão. Um grande sucesso seguido do outro em Fale A Pena Ver de Novo.